Olá, meu nome é Luciana Valério, sou coordenadora dos cursos de ciências biológicas da Universidade Católica Dom Bosco. A universidade, ela oferece duas possibilidades de cursos de ciências biológicas, o bacharelado, que ele ocorre de manhã, e a licenciatura, que acontece à noite. Então, se você gosta do meio ambiente, se você gosta de animais, de plantas, de micro-organismos, se você se preocupa com a sociedade, venha conhecer o nosso curso. Aqui, os acadêmicos podem vivenciar várias experiências práticas, nós temos muitas aulas práticas, temos viagens técnicas, isso é um diferencial do nosso curso. Aqui, nós temos quatro programas de pós-graduação que o aluno, finalizando o curso, pode se inserir posteriormente. Nós temos o programa de biotecnologia, o programa de educação, desenvolvimento local e ciências ambientais. Se você gosta de meio ambiente, se você gosta da parte de laboratório, você vai escolher o curso de ciências biológicas. Nós temos uma excelente estrutura, excelente corpo docente, nossos acadêmicos saem super preparados para o mercado de trabalho. Venha conhecer o nosso curso, venha conhecer as nossas estruturas, estou à disposição para atendê-los. Venha ser o CDB. Venha ser o CDB.